Mensagem de Deus para você hoje? Deus diz que está é a confirmação dos anjos de que sua vida está prestes a mudar de uma maneira grandiosa e positiva, com muito amor, paz e abundância. Há algo maior reservado para você do que o que você pode ver atualmente. Digite o sim ou se acredita nisso. Acredite em seu próprio valor e não permita que outros o julguem, porque você é incrivelmente valioso, talentoso e guiado divinamente pelo universo. A pessoa que te machucou vai se desculpar, pois agora estão arrependidos de seus erros. Seu sucesso está escrito em seu destino, não subestime a si mesmo. As bênçãos dos anjos estão com você. Curta este vídeo se acredita em Deus. É melhor na oração ter um coração sem palavras do que palavras sem coração. Há centenas de caminhos na montanha, todos levando ao mesmo lugar, então não importa qual caminho você escolha, você terá que criá-lo ao caminhar. O caminho está agora pronto, esperando por você. O atraso em seus planos foi a proteção de Deus e seu amor por você. Ele está próximo de você o tempo todo, guiando você aqui e agora. Digite o sim ou se acredita. Deus diz que você chorou tantas vezes em particular, mas agora Ele está prestes a te abençoar publicamente. Esteja preparado para receber. Quando você assistir a este vídeo, seu verdadeiro amor irá encontrá-lo e você ouvirá deles em breve. Apenas relaxe e esteja pronto, seu amor está chegando. Deus pode mudar toda a sua vida num momento, se você entregá-la a Ele. Nunca duvide do que Deus pode fazer com uma vida quebrada quando você lhe entrega todas as peças. Comente o amém ou se acredita nisso. Quanto mais você confiar em Deus, mais Ele te surpreenderá. Deus diz que é hora de perdoar, deixar para trás os ressentimentos e a mágoa. Segurar rancor é o mesmo que segurar a dor, pois é um lembrete constante do motivo pelo qual você guarda a mágoa. Entregue isso a mim, eu te amo. De repente, você conhecerá as pessoas certas, portas que estavam fechadas agora se abrirão, metas serão alcançadas e orações serão respondidas. Nunca perca a esperança, quando você pensa que acabou, Deus lhe envia um milagre. Curta este vídeo se acredita em Deus. Você ficará surpreendido em breve, com tudo funcionando miraculosamente a seu favor. Sua vida romântica se tornará tão maravilhosa que você ganhará asas para voar mais alto do que nunca, o amor irá curá-lo literalmente, e você receberá um novo impulso de energia. Então, liberte-se do estresse e confie em mim, tenho um final incrível reservado para você. É hora de ficar animado novamente, é hora de lembrar que você não está sozinho nesta jornada. Estou trabalhando em seus desafios e já designei anjos para você. Curta este vídeo se acredita em Deus. É difícil passar pela vida sozinho, é difícil não saber o que o futuro reserva, é assustador falhar. Lembre-se de que estou lá por você, caminharei ao seu lado, nunca o deixei. Você pode correr de mim, mas sempre estarei lá. Sentir raiva não é um pecado, todos vocês têm emoções humanas, no entanto, não é correto pecar enquanto está com raiva. Controle sua raiva, não vá dormir com raiva. Aprenda a perdoar e amar, você é capaz de fazer isso. A mente que lhe dei é poderosa, e você pode e vai realizar muito em sua vida. Eu te amo incondicionalmente. Eu te amo incondicionalmente. Eu te amo incondicionalmente. Eu te amo incondicionalmente. Obrigado.